As formas mais conhecidas de ingressar no mercado de trabalho são os cursos superiores. Mas os cursos técnicos vêm ganhando cada vez mais espaço, e a busca por eles aumentou de uma forma considerável nos últimos anos. O Instituto Federal é a maior instituição pública brasileira que oferece cursos técnicos totalmente de graça. O campus para o Apebas, a partir da próxima quinta-feira, 26, inicia o processo seletivo para dois cursos técnicos. Cada curso oferece 40 vagas para o ingresso no segundo semestre, uma grande oportunidade para a população do município. No processo seletivo do ano de 2018.2 para o segundo semestre, o IFPA oferece 80 vagas para os cursos de eletromecânica e meio ambiente. Cada curso desse oferece 40 vagas. Os cursos técnicos, na forma subsequente, são destinados aos candidatos que já concluíram o ensino médio. O público-alvo, quem pode se inscrever para os cursos técnicos, são alunos que já concluíram o ensino médio e têm interesse, então, em obter uma formação técnica, no caso, em eletromecânica ou meio ambiente. Quem tiver interesse poderá se inscrever pela internet até o dia 21 de maio, e pagará a taxa de inscrição no valor de R$ 50. É interessante falar que o processo seletivo vai ser feito a inscrição unicamente pela internet, no site www.concursos.ifpa.edu.br. Lá o candidato interessado vai fazer o preenchimento da ficha de inscrição com os dados pessoais, em seguida optar o curso que ele quer, unicamente eletromecânica ou meio ambiente, em seguida gerar uma GRU, um boleto bancário, no valor de R$ 50,00, para custos básicos do processo, fazer o pagamento e futuramente nós vamos divulgar o local de prova desse candidato. As aulas dos cursos ocorrerão no turno noturno e têm duração de dois anos. Não perca tempo e faça a sua inscrição. As inscrições são feitas até o dia 21 de maio, e é interessante falar que nós aqui do IFPA destinamos 50% das vagas para alunos oriundos de escola pública e também candidatos baixa renda. E aí também tem a isenção de pagamento. Quem não tiver condições de fazer o pagamento da taxa de R$ 50,00, tem entre os dias 7 e 10 de maio para vir até aqui no IFPA, trazendo os documentos que constam no edital, e então pedir para ser dispensado do pagamento da taxa de inscrição. O IFPA no estado do Pará já existe há 108 anos. Esse ano nós fizemos 10 anos de rede federal, ou seja, nós estamos presentes em todo o Brasil. O Campus Parauapebas está em atuação há 4 anos. E aí cada vez mais a gente busca fazer com que a sociedade entenda que é uma instituição pública, que todos são bem-vindos, que nossos cursos são totalmente gratuitos. E aí cada vez mais oportunizar que nossos jovens aqui da cidade, do nosso município, tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho de forma qualificada.